A Alpine revela o seu carro 2024 e Stake F1 passando por problemas jurídicos. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com a Stake. Isso porque, conforme até publiquei nas redes sociais, a equipe está passando por um probleminha relacionado ao patrocinador Master. Lembrando que Stake e Kik são patrocinadores, se não me falha a memória, até do mesmo grupo. Só que o que acontece é que a Stake não tem a sua licença para atuar na Suíça. E a equipe Sauber é sim Suíça. Então ficou uma situação tão ruim que acabou que entraram, se não me engano, o próprio governo suíço entrou com uma ação legal contra a Sauber por conta disso. E agora nós temos que esperar para ver o que vai dar. Provavelmente vai rolar só uma multa, mas ainda assim é um problema. E o pessoal começou a especular bastante em cima disso, porque no site oficial da equipe foi retirado o Stake. E aí o pessoal já falou, peraí, tem alguma coisa errada. Só que depois a Sauber veio a público falar que foi apenas uma manutenção de rotina e tal, vai tudo voltar ao normal. A gente não sabe até que ponto é verdade, que foi só um período ali de rotina. Porém, a Stake está se enfrentando um processo por conta disso, juntamente da Sauber. É o tipo de vacilo que é inacreditável, né? A equipe é Suíça e pega um patrocínio de uma empresa que não é aceita na Suíça. Não tem a sua licença no seu próprio país. É claro que por ser uma equipe de Fórmula 1, ter ali muita força política, aquela coisa toda, eles vão acabar relevando, deve rolar uma multa, às vezes vai converter isso em alguma outra coisa. Mas ainda assim chama a atenção, lembrando que nas provas em que a Stake não for aceita, o nome Kik vai assumir. Então em alguns momentos teremos a Stake F1, em outros momentos a Kik F1 na temporada, o que já mostra mais uma vez um problema com esse tipo de patrocinador. Se a Fórmula 1 teve a era dos patrocinadores de cigarro, por exemplo, agora nós estamos na era de patrocinadores de apostas, de criptomoedas, etc. E esse tipo de coisa não é regulamentado em todos os países, não é aceito em todos os países. Então problemas podem surgir como dessa natureza. Vamos aguardar pra ver, mas lembrando também que o nome Stake vai ficar só por dois anos, não é algo que vai também impactar tanto assim. Agora sim, vamos falar de Alpine, que apresentou três carros hoje. Um do WEC, que ficou muito bonito, eu vou ver se coloco a imagem dele aí na tela pra você. Lembrando que o Mick Schumacher vai correr de WEC na Alpine esse ano. Eu achei muito bonito, um carro que tem um visual bem agressivo, moderno, bonito. E a pintura também eu achei bem legal. E repare bem na pintura do WEC, porque a pintura da Fórmula 1 tem nada a ver. Veja comigo a pintura da Fórmula 1 que tem as suas duas versões, a versão rosa e a versão azul. Só que as duas acabam sendo muito parecidas por conta do preto. Só que vamos lá, você vai ver algumas imagens comparativas aí que a Automotor 1 Sport acabou publicando. Você vê claramente que o carro da direita de 2024 é bem diferente do carro do ano passado. E sim, a Alpine apresentou o carro, é uma das poucas que apresentou ou que vai apresentar o carro mesmo. Só que tem um detalhe, essa não é a versão final do carro. É uma versão, vamos dizer assim, que dá uma ideia do conceito, mas não mostra tudo o que eles modificaram. Então, tem esse detalhe também. Por isso que nem vale a pena ficar querendo fazer muita análise em cima disso. Porém, você vê claramente que o bico já mudou drasticamente. Inclusive, foi falado na própria apresentação que o bico é bem diferente. Então, você vê essa diferença gritante logo de cara. E o mais curioso é que não vai para o conceito Red Bull. Se você reparar bem, todo mundo está convergindo para um conceito Red Bull, tanto na parte frontal, quanto no meio, na traseira. E a Alpine decidiu ir para um caminho totalmente oposto. O que pode significar muita performance ou ficar muito para trás. Também existem diferenças grandes nas laterais do carro. Ainda mais se você considerar que eles modificaram totalmente o chassi também. Claro, aqui a gente não está analisando somente o chassi, mas foi falado que eles modificaram todo o chassi para espremer o máximo de performance e melhorar também o fluxo de ar. Isso tudo ajuda no arrasto e também na velocidade máxima de reta e velocidade de curva, também a capacidade, equilíbrio do carro. Tudo está interligado e a Alpine modificou o carro da ponta até a outra ponta. Tudo no carro está diferente, basicamente. Inclusive é dito que só o volante permaneceu o mesmo em relação ao ano passado. Também foi falado que aprimoraram o motor, a unidade de potência, lembrando que eles estão congelados em performance, mas podem ser modificados em confiabilidade e em um ou outro detalhe. E nesses detalhes você consegue ganhar mais performance sim. Então a Alpine tem uma melhoria, no caso o motor Renault, tem uma melhoria no seu motor sim. O que é bom porque é um motor que está bem defasado em relação aos demais. Só que o ponto que mais chama a atenção nessa apresentação da Alpine não é nem a mudança no conceito em si, que só na pista nós vamos saber se realmente vai fazer essa grande diferença ou não, mas é a cor do carro. Eles mudaram bastante a pintura, conforme você consegue ver. Na parte da frente já está bem diferente. Só que o carro agora está basicamente todo preto. E por isso que eu falei para você reparar bem o carro do WEC, que o carro do WEC tem uma liberdade maior de pintura. E o grid da Fórmula 1 em 2024 está se mostrando um grid cheio de carros pretos com detalhes em outras cores. E isso é péssimo. Nós já tivemos uma categoria super colorida e agora nós temos basicamente carros iguais. Inclusive numa câmera externa, um pouco mais longe ali, talvez a gente até confunda os carros, porque está todo mundo igual. Está todo mundo com um carro preto, com detalhes em outras cores. Isso é péssimo e acontece por conta da fibra de carbono. Eu acredito que a FIA deveria imediatamente, não é? Daqui 3 meses, daqui 6 meses, imediatamente falar o seguinte. Para 2025, já que 2024 está muito em cima, as equipes... Tudo bem que a pintura em si não ia influenciar muita coisa, né? Mas para 2025, se você quer ter o carro preto, tudo bem. Só que não pode ter um dedo de fibra de carbono exposta. Pronto, não pode ter um dedo. Você quer ter o carro preto? Pinta, você vai pintar de preto. Porque aí, então, todo mundo vai ser forçado a pintar os seus carros e entre pintar de preto ou pintar por outra cor, você vai pintar pela cor da sua equipe. E aí os carros, o grid, melhor dizendo, vai voltar a ser colorido. O que nós estamos vendo é realmente triste. É algo assim, surpreendentemente negativo. Os carros estão basicamente pretos, não que nas temporadas anteriores não estivessem assim. Mas nesse regulamento 2022 para cá, nós temos visto que o peso está de extrema importância e as equipes estão querendo extrair tudo o que podem do peso e só estão botando essas partes pintadas por uma questão, às vezes, de patrocínio. Repara na asa traseira. Olha o comparativo da asa traseira e da asa dianteira também de 2023 e 2024. Repare como as duas asas eram bem mais pintadas. Mas agora você só tem pintado o patrocinador. O resto tudo é preto. Tudo está exposto. É um carro pelado, basicamente. Triste de ver. A Mercedes, por exemplo, já vai vir preta, mas ela está usando esse preto desde o regulamento anterior. Então você até já está acostumado, já espera isso. A Mercedes provavelmente, não tenho como afirmar que vai vir preto, mas provavelmente virá preta. Agora as outras equipes estão convergindo cada vez mais para o preto e está triste de ver isso. Mas quero saber se você gostou ou não da pintura. Diz aí nos comentários. E também, lembrando que temos camiseta 100% algodão com desconto e frete grátis com o cupom F1. Da Alpine também, todas as equipes e todos os pilotos lá na Paddock BR. Muita gente comprando. Fico muito feliz de ver que vocês estão comprando e gostando. Tem também a Amazon com preços imperdíveis para você em vários produtos. Tem aí na descrição. E a Instant Gaming com grandes lançamentos também. Um grande abraço, valeu e falou!